Olá alunos, tudo bem? Eu sou a professora Ana Flávia. Essa disciplina é uma disciplina integrante do currículo, do curso de pedagogia e na verdade é uma disciplina que ela trata dos estudos relativos à educação especial, da retrospectiva histórica, da questão política, da questão do atendimento, da questão dos serviços educacionais da educação especial. Então como objetivos para essa disciplina nós temos alguns e o principal deles seria reconhecer a educação especial como parte integrante do ensino, né? Então através da sua história, através da sua política, através do seu contexto, da legislação e tudo mais, né? Da sua organização e do seu funcionamento. A outra questão que seria a segunda unidade temática do nosso trabalho seria identificar o processo educacional nas áreas mental, sensorial e nas áreas motoras. Então especificamente a gente vai trabalhar nessa unidade com a deficiência intelectual, com a deficiência sensorial e com a deficiência motora ou física. A gente sabe que também existem outros tipos de deficiência, mas a nossa emenda contempla essas três deficiências, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre a formação dos professores na área da educação especial, o que é um tema bem pontual, né? E com muitos desafios atualmente por todas as questões de inclusão, de educação inclusiva e mesmo pela própria dimensão que a educação especial tem tomado, né? E aí por último nós vamos ver, a gente vai trabalhar as múltiplas abordagens que envolvem a educação especial, né? Então nós vamos fazer uma reflexão, uma discussão sobre alguns temas específicos da educação especial, como por exemplo, família, prevenção, autonomia, a questão da discriminação, né? Então são alguns tópicos aí que envolvem de certa forma, a educação especial, a educação inclusiva, né? E a gente vai discutir, vai trabalhar em cima deles, né? Bom, então num primeiro momento a gente vai ver a questão dos princípios básicos da educação especial, trabalhando especificamente a legislação, os serviços e programas de atendimento e os níveis e modalidades de ensino especial e também a política nacional da educação especial. Essa vai ser a nossa primeira temática, né? Então na verdade a ideia, a ideia dessa temática é situar a educação especial, né? No contexto, no contexto pedagógico, no contexto educacional, né? Então nós vamos ver assim os programas de atendimento, a gente vai ver a política educacional, um pouquinho da história e tudo mais, né? Esse tema, na verdade, vai ser o início do nosso trabalho, né? Justamente para dar essa contextualização geral do trabalho em educação especial, tá? Depois o nosso segundo, a nossa segunda unidade temática seria o atendimento pedagógico de alunos com necessidades especiais naquelas áreas que eu falei anteriormente para vocês, né? Então área mental, sensorial e motora. Aí nesse contexto a gente vai dar um destaque especial para a questão da prática pedagógica, né? Com foco nas escolas especiais e também nas salas especiais, bem como planejamento, avaliação e tudo mais, né? As adaptações curriculares e tudo mais, né? Em relação a essa segunda unidade temática, nós temos duas aulas, uma foi gravada numa escola especial e a outra foi gravada numa escola regular com salas e com atendimento inclusivo, né? Então vocês vão poder ver o andamento, as entrevistas com as coordenadoras, com as professoras e tudo mais, né? Tanto na escola especial quanto na sala inclusiva. Essas duas aulas, elas são bem interessantes e elas vão situar e contextualizar aí essa questão do atendimento pedagógico, né? Tanto do ponto de vista da educação especial na escola especial, quanto da educação inclusiva no ensino regular, né? Com adaptações e com salas especiais, né? A terceira unidade temática, na verdade, vai ser abordado a questão da formação dos professores em educação especial, né? Então nós temos aí alguns desafios, algumas necessidades e também algumas perspectivas de trabalho, né? E aí vão ser focados alguns itens que são a formação inicial e continuada da educação especial. Então a gente sabe que o curso de pedagogia, ele na verdade, ele não é um curso voltado para a área da educação especial por conta das diretrizes curriculares e por conta de todas as últimas discussões que vêm sendo feitas na educação, né? Então quem quer seguir, digamos assim, o trabalho na educação especial tem que fazer um curso de pós-graduação a nível de educação especial, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho a formação inicial, que é o curso de pedagogia e que tem, obrigatoriamente, disciplinas vinculadas à educação especial e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a formação continuada em educação especial, né? Então o professor no contexto especializado, né? Então aí o professor que trabalha com deficiência intelectual, que trabalha com deficiência sensorial, que trabalha com deficiência física e tudo mais e aí a atuação desse professor aí no sistema geral de ensino, tá? E a última unidade de trabalho vai ser as múltiplas, uma discussão e uma reflexão sobre as múltiplas abordagens da educação especial. Então aí a gente vai trabalhar uma porção de itens, na verdade, que são itens próprios da educação especial. A questão da família, a questão do empoderamento familiar, a questão da prevenção, prevenção de deficiências, a questão do trabalho da estimulação precoce, que é o trabalho com os pequenos, né? Que é muito importante, hoje em dia tomou um espaço bastante importante, né? A questão da acessibilidade, das tecnologias assistivas, né? A questão do trabalho do aluno com algum tipo de deficiência, o preconceito, a discriminação, a autonomia, né? Então são algumas, algumas das temáticas pelas quais a gente vai trabalhar, tá? A disciplina, na verdade, é uma disciplina de 68 horas, né? E a gente logo mais vai iniciar todos esses trabalhos aí, tá? Eu desejo um bom trabalho a todos nós, né? E espero que tudo corra tranquilo aí nesse período que a gente vai estar junto, tá bom? Legenda Adriana Zanotto